Joga pra mim o meu direito, tá assim, e alegre o meu viver. Eu não dormi direito, isso não é doido, até aproveito mais, a vida dá seu jeito, e se ganha respeito, ou muito mais. Que dança é essa, dança pobre, dança rico, chega mais pra ver, vamos dançar, vamos dançar, eu tô aqui de conhecer aquela gente, nossa gente é amiga, gente é quem perdida, a nossa canção. Aquela gente que não tem saída, e a melhor perdida, é cantar então, deixa entrar, a batida do seu coração, deixa entrar, talvez cantar seja a solução, deixa entrar, a batida do seu coração, deixa entrar. Vamos cantar seja a solução, eu não dormi direito, isso não é doido, até morrer por mais.